...mequizadora, dramaturga, professora da Cal e diretora do Instituto Stanislavski, do Instituto do Ator, e que é uma amiga e parceira, do qual eu também admiro muito para essa boa... Opa! Esse microfone tem que dar uma ajustada, gente. Está meio... Celina Sodré. Então, William Adilan e Celina Sodré, para um bate-papo com vocês. Obrigada. Obrigada. E depois a gente abre para as serviços. Bom dia. Boa noite. Estou aqui para traduzir. Não, não sou. All right. First, I would like to say thank you to Ator Criador and Celina for welcoming me here. And Ana Lucia, thank you very much for having me here and introducing me to your wonderful audience. Thank you. Muito obrigada por ter me apresentado para a plateia. All right. En francês? Oui, eu vou passar en francês. Super. Então, quando eu respondi a essa invitação, quando eu respondi a esse convite, eu não sabia onde eu ia botar os meus pés. Meu trabalho, no início, é que eu sou, efetivamente, metteur em scène, eu escrevo também. E o meu trabalho, efetivamente, eu sou diretor, eu escrevo também. Mas a minha formação é uma formação de ator. Quando eu comecei essa profissão, eu era intérprete, simplesmente. Mas a prática de esse métier me fez me dar conta que esse métier é um métier acessório. Mas eu fui me dando conta, na medida que eu fui trabalhando, que essa profissão é uma profissão acessória a uma outra. Que é essa de ser observador. Nossa profissão consiste em observar o mundo, a ser atuado pelo mundo e a reagir ao mundo. Quando eu cheguei nessa profissão, rapidamente, eu... Eu saí da minha posição passiva. Eu comecei fazendo estudos de medicina, e depois eu troquei para me tornar ator. E é graças ao turnê, ao turnê através do mundo? E através desses turnês em torno do mundo? Através das rencontras com diferentes populações? Através desses encontros com diferentes populações? Que eu pude medir o interesse e a importância desse instrumento do teatro. E me pedindo para pensar sobre o que eu queria falar para vocês hoje, minha reflexão foi de... Assez simples. Bem simples. C'est-à-dire que eu me interrogei sobre o porquê fazer o teatro hoje. Eu me dei conta que a única maneira de responder a essa questão era a partir da minha inquietação própria, pessoal. Porque uma experiência pessoal, quando a gente se reflete, muito rapidamente, cessa de ser pessoal. Se a nossa experiência pessoal, se a gente para de refletir, ela deixa de ser uma experiência. Isso é o princípio mesmo do miroir que oferece o teatro. Isso é o próprio princípio do espelho que o teatro oferece. Isso é examinar na palma da sua mão o percurso de todas as pequenas ideias, ter consciência desse percurso, partir das partículas mínimas desse percurso e atingir, por o prodígio da consciência, o infinito grande. E alcançar, através da consciência, o infinito grande. Isso quer dizer que, de fato, a percepção de si é a percepção do outro. Justo entre parênteses, através do trabalho com Peter Brook, eu descobri uma nova ciência. Peter havia apresentado um trabalho que se chamava O Homem-Qui. O Homem-Qui é a abreviação do homem que prenau a sua mulher por um chapéu. O homem que trocou a sua mulher por um chapéu. Que confundiu a sua mulher com o chapéu. É uma obra teatral adaptada a partir de uma obra da neurociência. E eu me dei conta, de fato, de que esse trabalho, esse estudo, essa exploração era completamente compatível, se não necessária, com a coisa teatral. quer dizer que a gente não pode ir até um palco de teatro sem ter na mão o fruto de uma exploração. olhando para o trabalho de Oliver Sacks e de Peter Brook, eu fui, por isso, me levando a estudar outros neurocientistas, que um é um diretor e o outro é um neurocientista. Eu descobri um outro neurocientista que se chama Ramachandran. Traduzindo. Ramachandran tem várias teorias. Eu convido vocês a verem esse vídeo. Você pode todos os encontrar em todo lugar, no YouTube, por aí. E, em meio aos exemplos que ele dá, que são exemplos bem práticos. Quer dizer que Ramachandran vai falar das consequências da ablation de uma parte do cérebro, por exemplo. Quer dizer que Rasha Manan vai falar, por exemplo, da ablation de uma parte do cérebro. De lá? Da ablation. do fato de couper uma parte do cérebro. Ah, da coisa de cortar um pedaço do cérebro. Voilà. C'est-à-dire que ele vai vous expliquer como, após um acidente de voiture... Ah, ele vai te explicar como é que, depois de um acidente de carro... ...uma parte do cérebro falta... E, graças a esse acidente, que, através dessa falta, se realiza aquilo que essa parte do cérebro que falta realizava. Tem partes do cérebro que vão te ajudar a reconhecer os rostos de alguém que você ama. Sem essa parte do cérebro, sem essa parte do cérebro, a sua própria mãe vai te parecer uma pessoa completamente desconhecida. Você sabe que algumas partes do cérebro, uma vez que elas são mancantes, você enleve a facultade de falar. Você sabe que algumas partes do cérebro, se são afetadas, elas tiram a possibilidade de falar. Tudo isso revela a que ponto a realidade que nós percebemos é baseada em fluidos orgânicos e químicos que determinam a maneira como a gente percebe, Então, a nossa realidade é só deformada ou consensual. Quer dizer que é um encontro entre você e o seu vizinho. Isso quer dizer que a realidade não é uma ditadura. Ela é constantemente questionável. Para o Ramachandran, por exemplo. A empatia é um puro resultado de fluidos químicos. Você já experimentou, por exemplo, alguém que está na frente de vocês e ele... E ele baia. Baia. Ah, e boceja. Se eu bocejar em cena... É fortemente certo que dez pessoas vão bocejar no público. A nossa tendência é se sentir culpado. Mas tem uma explicação psicológica para isso. É que uma parte do meu cérebro e uma parte do seu cérebro... Uma parte da minha percepção e uma parte da tua percepção... Faz parte de um organismo global que nos engloba a todos. Quer dizer que a simpatia e a empatia são apenas elementos... Desse organismo que é muito mais forte. Se alguém diante de você recebe um carinho, uma carícia... O sentimento provocado em você, na maior parte dos casos... É um sentimento, a priori, agradável. Se uma pessoa diante de você leva um tapa na cara... Uma parte da tua psique, uma parte do teu interior ressente... A dor. Isso quer dizer, de fato, que nós estamos ligados... A um nível bem mais sofisticado que nós o pensamos. Além da cultura, além da cultura, além da educação... Além da origem e além das posições geopolíticas. Além das posições políticas, além do regime. Então, isso me leva à conclusão que o teatro é o lugar ideal para redistribuir as proposições. Quando Ana Lucia me enviou a letra, em me perguntando de qual é que eu quero falar... Quando ele mandou essa carta, ele perguntou para ele do que ele queria falar. Na realidade, eu quero falar de tudo. E tudo é hoje. É a minha intuição que o que a gente faz na arte... Pode portar ao público uma utopia necessária. Uma utopia útil. Uma utopia útil. Uma utopia que é emancipada... De la realidade. Eu falo da realidade que está estabelecida. Eu não sei se a gente pode traduzir isso em português. Mas eu acho que a gente pode tentar evitar a confusão entre três termos. A verdade. O real. E a realidade. A verdade é o que nós estabelecemos como fato. Acordado entre nós todos. Nós estamos nessa sala hoje, tentando estabelecer uma conversa. A gente pode dizer que é verdade. Mas a gente pode questionar a realidade. O real é uma outra noção. Tem entre o real e a realidade... A diferença é que o real existe desde a criação do mundo, do tempo. E a realidade é o concreto do que a gente vive nesse momento. A verdade é apenas um arranjo. Um contrato. Um contrato. Um acordo entre... A partir desse momento, como adulto... É impossível ir para cima de um palco de teatro... De construir uma obra artística, qualquer que seja ela. Que é a pretensão de ser completamente desconectada da realidade. Então, esse princípio pode parecer um pouco complicado. Esse princípio pode parecer um pouco complicado. Mas é o resultado do que eu vi em um palco de teatro durante tantas anos. Mas isso é o resultado do que eu vivi em um palco de teatro durante muitos anos. Eu tive a sorte de trabalhar, e vou dizer, é a verdade, grandes diretores de teatro. Com diretores de teatro reconhecidos através do mundo. C'est-à-dire que nós começamos, nós não havíamos ainda começado a repetir uma peça de teatro. Que a gente ainda nem tinha começado a ensaiar uma peça de teatro. Que a peça de teatro já estava vendida por um ano de turnê. Então, é uma certa pressão de se dizer que eu entro em uma máquina, eu não sei ainda o que eu vou dizer. Mas há já uma ano de turnê que é reservada por pessoas que querem entendre o que eu vou dizer. Por trás disso, tem a reputação de um grande homem de teatro. Mas Peter Brook não vai na turnê. Quando você tem 20 anos, 25 anos. Você pode estar atordoado pelos aplausos. Votre nome nos journaux. Ah, tem um nome no jornal. Mas quando você começa a ganhar idade. Você é ganhado pela responsabilidade do tempo que você passei em um palco diante das pessoas. Quando você trabalha em uma peça de teatro que você explorou. Lorsque você passei do tempo, lorsque você versei des larmes, de l'emotão. Que você passei o tempo, que você colocou a tua alma, as tuas emoções. Você espere, éventuellement, que a um momento, você a ver a graça de entrar em contato com o público. Você acha que você vai chegar no momento em que você vai conseguir a graça de entrar em contato com o público. E quando você chega nesse estágio, quando o público realmente abriu as portas da sua consciência para você, você vê que o trabalho apenas começou. E isso é impressionante para mim, ver a possibilidade de uma peça. Uma peça jogada em Ouagadougou. Uma peça representada em Ouagadougou. Ou apresentada em Ouagadougou. Ou apresentada em Ouagadougou. Ou apresentada em Ouagadougou. Pode ter um impacto. Que entra em ressonância com o público em Novosibirsk. Que pode ter ressonância com o público em Novosibirsk, em Sibéria. Na Sibéria. Então, quando me pedem a mim, ator francês, de vir encontrar um público brasileiro, a questão que se coloca, que pode ter um artista francês a trazer a um público português? Que bem pode ter um ator francês para trazer para um público brasileiro? Apenas o fato de que a língua francesa pode ser traduzida para a língua portuguesa. Para o ator que fala em um língua, que seja em inglês ou em francês, tem sempre a inquietude de saber o que entende esse público? O que ele entende daquilo que eu digo? E se eu falo através de Selina, que traduz para vocês? E isso pode ser um circuito inquiétante. Em fato, não há nada. Na verdade, não é o caso. É porque você coloca muito peso e muito risco sobre a língua que a gente fala. E que a gente neglige e ignora todos os outros canais de comunicação que nós temos. E aí a gente ignora e negligencia todos os outros canais de comunicação que nós temos. Os pontos que nós temos em comum são um milhares de vezes maiores os pontos de contato do que o ponto que nos diferencia. As problemáticas que nós temos são as mesmas. Qualquer que seja o lugar de onde a gente vem, qualquer que seja o lugar onde a gente vive. A coisa que me interessa hoje e que me fascina é a sobrecarga dos meios de comunicação, a suprimacia das mídias, a dominação da tela, que se trata de tablet, de televisão, de telefone portável, de telefone portável, do celular, diante do contato real, diante do contato à l'échelle humana, diante do contato da troca humana. Eu disse hoje de manhã para um jornalista que uma coisa que me pegou. Eu estou trabalhando desde muitos anos numa peça de teatro. E essa peça de teatro se chama o estupor. Ela fala da sideração post-traumática. Certo. E por isso, eu fui em vários lugares. Eu fui à Rwanda. E eu acho que entre vocês, vocês sabem o que aconteceu em Rwanda. Quando eu cheguei em Rwanda, eu fiquei impactada pelo número de pessoas que tinham um telefone celular. C'était assez extraordinário de ver que mesmo os mais pequenos tinham todos um telefone portable. Era incrível ver que até as crianças menores tinham um celular. C'est-à-dire que com a ajuda humanitária que foi à Rwanda depois do genocídio com todo o dinheiro que chegou para as ajudas de emergência se infiltrou das empresas de telefonia que tinham ofertado telefone a todo mundo. E é uma espécie de armadilha perversa e cínica. Porque, bem-entendu, esses filhos não tinham de abonamento. Obviamente, essas crianças não tinham de abonamento, de inscrição. Para utilizar esses telefones, eles tinham que colocar dinheiro no telefone. Eles tinham que comprar crédito telefônico. Eu falo de filhos que vão vender de pequenos verres d'eau para a Rwanda. eu falo dessas crianças que vendem copos d'água. D'enfants que, a 8 anos, vão ir a construção, a construção de bâtimentos para ganhar 2 centímetros. dessas crianças que vão ajudar na construção de crianças pequenas que vão ajudar em troca de 20 centavos. E essa coisa me interrogou sobre o besoin de contato dos seres humanos. e isso me interrogou a respeito da importância do contato entre os seres humanos. Isso significa que, no momento do genocídio, a informação foi divulgada por uma rádio. A informação foi divulgada através de uma única rádio. rádio, estação de rádio. Era a rádio oficial. E havia uma única voz. Uma voz oficial. Que convidava metade da população a exterminar outra metade da população. Isso significa que o espaço mental era ocupado por uma única voz. Quer dizer que o espaço mental era ocupado por uma única voz. Então, há algo de ironico. Há alguma coisa de ironico. O fato de que cada pessoa que detém um telefone portável, no fato de que cada pessoa que detém que tem um telefone celular, há a ilusão de que alguém pode se adressar diretamente a ele todo seul. Há a ilusão de que alguém pode se dirigir a ele pessoalmente. E não uma única voz que se adresse a todo mundo de forma general. E eu entendi então que essas pessoas essas crianças esses jovens utilizavam essa tecnologia para enviar sinais uns para os outros. Quer dizer que eles não desligavam o telefone. Mas o fato de ver o telefone tocar duas vezes era como um sinal que se envia em morse. Ah, era como um sinal que se mandava em código morse. Então, eu me encontrei em Rwanda em uma célula e nessa célula eu estava entourado de uma célula de prisão. Ah, numa prisão, numa sela. E eu encontrei assis com uma pessoa que traduzia. ficamos numa sala que era ligeiramente maior que esse palco. E havia acroupi de nós 40 prisioneiros. Lorsque eu pedi a esses prisioneiros se havia uma pessoa que não assassinou alguém. Eu me esperei como num filme ver uma mão se levantando. Mas eu vi 40 pares de olhos me olhando me questionando sobre o absurdo da minha própria pergunta. Sur a naiveté da minha própria pergunta. Quer dizer que eu estava num contexto que eu tentava negar a realidade. Ou que eu tinha uma necessidade romântica que portava um erro que uma dessas pessoas eventualmente pudesse ser inocente. A única pessoa que me falou me disse se você vai escrever uma história don ela inteiramente se você vai contar para o mundo o que aconteceu aqui então você conta tudo. Nós saímos nós deixamos os prisioneiros para trás e me vir para a jornalista que tinha traduzido para mim e me 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 dei conta de que ela tremia como uma folha. Eu entendi que essa mulher era Tutsi de uma das duas facções e todos os prisioneiros eram Hutus e foi a primeira vez na vida dela que ela estava na presença de Hutus e viveu fora do país e ela tinha voltado e ela voltou depois da guerra e eu me me culpada de ter colocado ela nessa situação e ela botou a mão sobre o ombro e me disse obrigado e eu me dei conta de que eram humanos ela disse merci e me rendi conto então ela disse isso muito obrigada porque você me possibilitou isso de perceber que eles são seres humanos Então a leção disso foi o que eu entendi dessa situação é que havia um besoin de palavras de esta mulher jornalista que precisava de um elemento exterior e que de la part de todos esses meurtriers que além para além de todos esses assassinatos ele havia um besoin de uma necessidade de ressonância com o mundo exterior uma necessidade de restituição do senso do sentido essa experiência como outras experiências complicadas para mim porque exatamente o problema de entender a realidade do que aconteceu e de levar para um público essa complicação era tão grande que eu fiquei bloqueada por oito anos isso tudo coloca a questão de por que fazer teatro que é que o objeto teatro que eu propôso pode mudar meu contexto de o que dentro do objeto de teatro que eu proponho pode mudar o mundo depois depois de viajar através o mundo com essas peças e ver reações diferentes de pessoas em em lugar eu me me dei conta como eu dizia antes que tem mais coisas a dizer e a condividir do que coisas a deixar caladas o teatro o foi usado para divertir depois para controlar e depois para contester a noção de utopia como ela é evocada por pessoas como Thomas Moore Virgile Platão Campanella é um objeto extremamente importante é um tema muito importante se nós pegamos a utopia por o que ela é que é uma proposição imaginária da vida e que nós conseguimos a utilizar como um portrait em creio e que nós utilizamos como um retrato um retrato em negativo nós temos a possibilidade de provoquer um estímulo para o espectador de provocar um estímulo para o espectador se chegamos a engajar o espectador sem o contrôlá-lo nós respeitamos seu livre esprit a partir do momento que há mais de pesquisa na arte a partir do momento que o art se torna um produto de consumo nós artístas no palco devenemos mortes vivas nós nos tornamos mortos vivos no palco nós somos obrigados de rester numa posição de dissidência dissidência não é uma dissidência fantástica fantasiada mas é uma dissidência baseada sobre a observação sobre o questionamento objetivo do contexto no qual nós estamos envolvidos todas as grandes obras que foram escritas foram escritas a partir da observação e em reação elas perturbaram quando elas foram escritas e ditas mas como elas não estavam escritas numa realidade fácil elas tiveram a chance de perdurar através do tempo isso é que pode de tempos em tempos sem pretensão buscar o que o teatro deve buscar depois da Renascença se a gente pega por exemplo eu falo de filósofes suíces e frances dos filósofes suíços e franceses ou franceses vivendo en Suisse ou franceses que vivem na Suisse como Voltaire Diderot tem essa famosa disputa entre Voltaire de Diderot e Rousseau C'est-à-dire que certains declaram la guerra à Voltaire en lui disant que le teatro corrompe les âmes que un declara guerra ao outro dizendo que o teatro declara guerra à Voltaire par exemplo que o teatro corrompe a alma c'est-à-dire qu'à ce moment-là le teatro devient l'ennemi parce qu'il encourage le libre-arbitre le teatro était l'ami de l'église par exemple pardon le teatro era amigo da igreja jusqu'au moment où il a commencé a posé un problème à igreja on a commencé a enterrer les acteurs dans les fosses communes et il va mettre les acteurs dans une vala commun ou alors aller pendre les carrefours pour donner un message au public que il ne fallait pas aller au teatro je ne sais pas si vous avez entendu parler d'acte terroriste je ne sais pas si vous ouviront de d'acte terroriste en tchétchénie ou en Russie où des spectateurs et des acteurs ont été tués la même chose s'est passée en Syrie par exemple dans d'autres pays juste avant l'arrivée de Daesh Daesh Isis l'État islamique ou des acteurs ont été tués sur scène pendant qu'ils jouaient sur scène En fait ce phénomène n'est pas un phénomène nouveau Mais ce phénomène n'est pas un phénomène nouveau A chaque fois que le théâtre est allé un peu trop près d'une contestation Dans l'histoire de l'homme il a été mouché tout de suite Il a été éliminé tout de suite Il a été éliminé rapidement Or c'est uniquement à ce prix-là que le théâtre peut retrouver sa légitimité C'est-à-dire qu'un théâtre adulte ne peut pas être uniquement de la distraction Il doit être de la concentration Il doit réveiller l'esprit Il doit réveiller la conscience sur le contexte sur le contexte dans lequel on vit Je crois que j'ai beaucoup parlé Je vais Je vais vous inviter à participer au débat Je vais convider vous pour participer au débat Ça veut dire qu'ils sont abertas les questions e faz a pergunta. Boa noite. Eu me chamo Andréia. William, você falou dessa pequena retrospectiva do teatro. O teatro já provocou algumas coisas. Você tem que ir devagar, porque senão não vou conseguir traduzir a pergunta inteira. Já falei de certa... Já fez essa retrospectiva... Sobre as diversas provocações que o teatro fez na sociedade. Sobre as diversas provocações que o teatro fez durante a história. É. A fez durante a história. E eu gostaria de saber hoje, no século XXI, hoje, no século XXI, o que a gente está provocando ou o que deveríamos provocar? O que é que nós estamos provocando? o que é que nós devemos provocar? Eu acho que a primeira coisa que nós devemos provocar é a sua própria consciência. A primeira coisa... Eu acho que a primeira coisa que tem que provocar é a sua própria consciência. Eu acho que hoje, no Brasil, que está hoje... Eu penso que está hoje no Brasil... É uma plataforma ideal... É uma plataforma ideal... Para avançar esse tipo de questionamento. O Brasil é exatamente um lugar interessante... O Brasil é exatamente um lugar interessante... O Brasil é exatamente um lugar interessante... O Brasil é um país que faz parte do terceiro mundo... teve uma evolução excepcional que surpreendeu a maior parte das grandes potências e que se retrouve hoje parmi as 5 ou 6 primeiras potências mundiais. O Brasil faz pensar sobre o que poderia ser a América. Com a diferença que aqui existe uma consciência indígena. Uma das coisas que me fascinou quando descobri esse país foi a afinidade desse país a uma pensão progressista. É essa afinidade desse país com um pensamento progressista. Está inscrito na arquitetura constituinte desse país. E tem a necessidade de um olhar filosófico, ecológico sobre a vida. Houve um tempo, onde aqui no Brasil, a coisa mais importante era trazer um número grande de pessoas de origem europeia, brancas, para blanchir a população brasiliana. E, a partir de um certo momento, a consciência da população brasileira mudou completamente. E isso me parece que aconteceu nos anos 30. Quando o Brasil, de repente, realizou que a sua riqueza é a diversidade. A coisa, para mim, que faz a minha personalidade, é a minha mistura. E isso coloca o possível, se há uma guerra em algum lugar do mundo, de tomar partido de um contra o outro. Porque as minhas origens genéticas são tão diversas que eu me sinto em casa, em todo lugar. E eu acho que isso é próprio do Brasil. Mas se todo mundo pudesse ser assim, nossa consciência vai detectar automaticamente onde estão os problemas. Não é possível, hoje, de ignorar que uma parte do mundo pleure, saia, sangra, morre para o nosso confort e o funcionamento do nosso telefone celular. Isso não é possível. Nós nos buchamos as oreias, nós nos fermamos os olhos e nós nos fermamos a boca se a pensar. tampa as oreias, os ouvidos, tampa os olhos, fecha a boca para não... Se a gente pensa desse jeito, a gente está tampando ouvidos, olhos e boca. Isso exige um esforço extraordinário de ser o que a gente chama em inglês, um sonor de alarme. Celui que sona o alarme. Ah, sim. O cara que puxa o alarme. para puxar o alarme, é preciso olhar para o mundo nos olhos. É preciso olhar para o mundo com amor. É preciso olhar para o mundo moderado. Lorsque eu comecei a escrever a minha peça, eu fiquei fascinado por uma coisa. Quando, durante o tempo em que oito mil pessoas foram mortas no genocídio mais curto da história, o resto do mundo debatia de saber se ele era necessário ou não chamar isso um genocídio. E as pessoas debatiam se eles deviam chamar isso de genocídio ou não. Se a gente pronuncia o nome genocídio, a palavra genocídio, ele teria que intervenir imediatamente. Então, a gente tem que ter 800 mil pessoas. Então, deixa matar 800 mil pessoas. E aí, pronunciou-se o nome genocídio quando já tinha acabado. Ao mesmo tempo, uma guerra surgiu na Bosnia. Os servos e os croatos e os bosniaques se são feitos a guerra. Mas a França a tudo de suite intervenu. a França imediatamente interviou. E eu me dei conta... E eu me dei conta... que lorsque les publicités de leite e de yaourt frances étaient tournées... Eu me dei conta de que a propaganda do leite e do iogurte francês... para o leite, para o iogurte... para os produtos de beleza... foram filmados na Iogoslávia. a explicação para aqueles que se pareciam absolutamente. Então, o que está longe dos olhos, a gente não tem problema a lhe fazer. o que está longe dos olhos, a gente não tem problema. Hoje, há um problema extraordinário. hoje, tem um problema extraordinário. ele está pedindo por favor para falar mais baixo em cima porque ele está com dificuldade de se concentrar ouvindo as vozes das pessoas em cima. porque ele me dá a sensação de que o que estou dizendo aqui não é interessante. Então, se essa é a sua posição, você pode dizer, mas... dizer... aproveito só, William, para dizer que a gente está com o streaming, então, tem gente que está também acessando o tempo real aí, só para... eu esqueci de falar. Muito obrigada. O meu pensamento era esse. A gente não pode ignorar, hoje em dia, o que está acontecendo na região... Na região do Médio. Do Oriente Médio. no Estado Islâmico. Não é uma pequena coisa, absolutamente. Não é. É um fenômeno extraordinário. Tem pessoas que partem para lutar por um sentimento heroico-romântico movidos por um movimento romântico, heroico. pessoas que estão do teu lado, que estavam na escola com você, que escutaram a mesma música que você escutava, e que, um dia, são chamadas por uma coisa. as pessoas que partiam para lutar contra o Franco eram jovens franceses, jovens alemãs, jovens ingleses. entre eles, estavam os contemporâneos de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, etc. Qual é a diferença entre eles e os que vão se baterem para o Estado Islâmico hoje em dia? Qual é a diferença entre eles que iam lutar contra o Franco e esses que vão lutar com o Estado Islâmico? Eu falei no pequeno texto que eu escrevi de minha conexão especial com a dor do mundo. Eu falei da minha conexão especial com a dor do mundo. Eu não tenho nenhum interesse de ir buscar a dor. Ninguém tem esse interesse. Mas para mim é impossível ignorar a dor do meu vizinho. Eu escrevi no texto assim que eu o genocídio rwandais aconteceu, eu estava em cena. E os meus amigos me convenceram que eu podia fazer um trabalho em cena que respondia a isso. quando a guerra da Bosnia foi declarada, eu também estava em cena. No 7 de janeiro de 2015, eu estava em um escritório de produção de film em Paris com toda a equipe com a atriz principal, Nathalie Bay, e nós esperávamos o que se chama os números, ou seja, o número de ingressos. Nós fomos número 1 ao meio-dia e, algumas minutos mais tarde, nós aprendíamos que... E alguns minutos depois, nós... Ah, era o Ibope, tipo o Ibope que eles estavam olhando. Nós aprendíamos as atas de Charlie Hebdo. Aí, aconteceram as atas de Charlie Hebdo. Em todas essas ocasiões, eu me perguntei mas qual é o meu lugar de cidadão? O que significa o que eu faço agora? O que eu faço agora tem um impacto positivo sobre meus filhos, meus pequenos filhos e meus pequenos frãos? O que eu faço agora tem um impacto sobre os meus filhos, os meus netos, os meus pequenos irmãos? A resposta é o engajamento. E o engajamento é attachado à informação. Se eu agudo as minhas orelhas e que eu me treine a decifrar a informação do mainstream, se eu desenvolve d'autres oreilles e para escutar d'autres sources d'informação, se eu desenvolvo outras escutas para ouvir outras coisas, eu tenho uma melhor percepção do estado do mundo. E eu tenho uma melhor percepção de onde eu posso ser útil. quando a gente está em um palco de teatro, nós temos diante de nós vários interlocutores que não têm nenhuma ligação familiar com a gente. e são apenas movidos por alguma coisa curiosa, por uma curiosidade. tem alguma coisa que move eles da sua casa até o teatro para gerar uma emoção que sai de dentro dele e vai para fora. talvez pela mesma coisa numa outra perspectiva que alguém irá à igreja ou ao psicanalista ou simplesmente estender a mão para pegar a mão do seu amigo. É uma coisa muito, muito simples. De mesma maneira, tudo isso não tem de interesse que se há uma consequência quando a gente sai do teatro. Perdão. Todos esses fenômenos não têm nenhum interesse se ele se arrate ao momento que a peça se arrate não há de interesse. se no momento que a peça para não tem mais interesse. Se, por chance, por acidente, se por acaso, por acidente, se a gente realmente conseguiu mexer alguma coisa dentro de alguém, então tem uma pequena chance de que essa coisa tenha uma repercussão fora. Para responder à sua questão diretamente, para responder à sua questão diretamente, a coisa que me perturba hoje é o que acontece que se prepararam expertos em Islã. Mas toda filosofia é baseada na barbárie mais selvagem. tem um momento em que tem que pegar a responsabilidade. Mas tem que pegar isso inteligentemente. Quando os atentados de Charlie Hebdo aconteceram em Paris, eu estava com meu filho. Foi muito complicado para o meu filho. Meu filho vive na Austrália. Ele tem 11 anos. Quando ele partiu da Austrália para vir me ver em Paris, quatro dias depois, ele ficou impressionado com um terrorista que tinha matado pessoas dentro de uma fábrica de chocolate. Ele chega a Paris para celebrar a saída do filme de seu pai. Ele vai para Paris para ver a estreia do filme do seu pai. E tem esses atentados que secouem toda a Paris e toda a Europa. E tem esses atentados que repercutem em toda a Paris e em toda a Europa. Um filho de 11 anos pode se poser legítimamente a questão pode se colocar legítimamente a questão ou seja, há um lugar no mundo onde eu estou em segurança? L'Australia é o país de sua mãe. A França é o país do seu pai. Ele fica terrorizado quando ele está com a mãe e fica terrorizado quando ele está com o pai. Eu não posso tomar isso a não ser de uma maneira pessoal. Mas isso vai mais longe do que isso. Os atentados que se foram desclenchidos em Paris foram atribuídos a musulmanes a desandantes arabes dos filhos de famílias de famílias de famílias de famílias descendentes de árabes mas a verdade qual é? É que são de français que são français que nasceram em Paris no bairro em que eu morava. se essas pessoas partiram para se tornar cidadãos de outro estado para atacar o seu país de origem o seu próprio país não pode se livrar da responsabilidade de abandoná-los. Toda essa coisa o terrorismo a violência vem da nossa incapacidade de nutrir esses espíritos. Isso significa que há um defaço de cultura. É uma terra que não foi cultivada e que vem crescer qualquer coisa. Então, isso sublinha a urgência e a importância da criação artística. É um dos lugares onde podemos contester, onde podemos manifestar, onde podemos tomar a classe. Os lugares onde podemos manifestar e manifestar e pegar a palavra. É preciso pegar a palavra. Então, o que eu digo aqui, há o que a gente chama de teatro político. Se você me enxer, há o que a gente chama de teatro de atualidade. Houve o momento do agito próprio, agitação e propaganda. O problema é que se a criação artística não está mais no nível da criação artística, se ela perde seu interesse artístico, sob o prétexto que ela fala da realidade, sob o prétexto que ela fala da realidade, ela rate completamente sua missão. vai embora, acaba toda missão. Todas as actions sociais que podem ser iniciadas. Lorsqu'on vai fazer do teatro, se eu vou fazer um atelho de trabalho na África, no pequeno lugar perdido, seria um manque de respeito, de sous-estimar o potencial artístico das pessoas com as quais eu trabalho. O interesse artístico levado ao lugar mais perdido do mundo deve ser o mesmo que deve ser levado para o Barbican Center em Londres ou para o Metropolitano em Nova Iorque ou Oi Futuro no Rio. É o mesmo. E isso é nossa responsabilidade, nossa dignidade. Mas como ao longo de nós tudo não é que distração, é fácil de esquecer. William, eu me sinto bastante provocada por suas questões porque me... Eu me sinto muito provocada por suas questões. Eu me identifico, digamos assim, com as mesmas... Eu me identifico, podemos dizer assim, e fico pensando... E eu penso que... se passamos por uma etapa do teatro que ele... Nós passamos por uma etapa do greco no teatro que alegrava. Depois chega o momento de contestação mais à frente. E arrive um momento de contestação mais à frente. Sim, nós, por exemplo, no Brasil, na ditadura, um teatro socialmente político. No Brasil, nós tivemos um teatro muito engajado durante a dictadura. Sim, na década de 60, 70, sobre todo. 60, 70. Como você já falou, mas é mais para aprofundar. Você já falou, mas para aprofundar. para mim, essa questão do islamismo, do estado islamico ou do que aconteceu... Essa questão, para mim, do Estado islamico com o Charles Hebdo ou com o Népal, que me deixou profundamente inquietada, aquela população que perdeu absolutamente tudo. A população que perdeu quase tudo no Népal por uma outra situação, um terremoto, por outro motivo. Por outro tipo de motivo, é diferente, mas, de toda forma... O fato é que só mudando um contexto político ou de um contexto religioso ou ambiental, há um modelo de desenvolvimento que não nos serve. Há um modelo de desenvolvimento que não serve para nós. Que me inquieta profundamente. Isso me trouble profundamente. Isso é o que você falou. O que custa esse celular que nós portamos e esse modelo de consumo? Quanto custa esse portable que nós temos? Então, minha pergunta é... Dessas etapas... Ma questão é... Alegria, da contestação... O que... O que nos movem hoje, de novo, esse objeto chamado teatro que você traz como ciência? Eu achei interessante essa reflexão da ciência, que é uma ciência, há um objeto. Que ele há que... Ele há a ciência do teatro, ele há um objeto. E é por isso que a gente faz esse ciclo... E é por isso que a gente faz esse trabalho lá, esse ciclo... Tentando nos... En tentando nos provocar... Provoquer a nós mesmos... Embora eu não esteja mais atuando, acho que... Mesmo se eu não estou ainda sur o pétal, mas... Faço até uma relação entre que Mario Biagini do... E você hoje com outras palavras falou de porquê ocupar a água. E você disse hoje com outros palavras... Porquê ocupar essa água? Porquê ocupar o palco? Porquê ocupar o plateau? Porquê fazer isso? O que dizer? Como compartilhar? Então, eu te perguntar nessas diferentes etapas ou não é mais um teatro político? Não é mais o teatro político? O que move hoje, então, essa cena contemporânea? O que faz... Essa... Essa... Essa utopia... O que faz me ver essa cena contemporânea? O que é que... Como ela bouge? Como é que é isso? Essa inquietação do mundo que a gente está percebendo, a gente está emparedado... Essa inquietação do mundo, como é que isso pode arriver? Como é que isso pode funcionar na cena? É uma questão complexa? É uma questão complexa? É uma questão Agora eu já estou... Eu estou aqui desde as nove da manhã traduzindo, desde as onze da manhã traduzindo, então minha cabeça já está um pouco... Então é uma questão complexa... É uma questão complexa... Mas de qualquer maneira ela é menos complexa do que a verdade... Eu acho que foi Amadou Ampateba que dizia que Amadou Ampateba é um autor africano que eu não sei dizer o nome... Que dizia... Que dizia... Tem menos questões do mundo do que respostas. Então nós podemos ser certos que a primeira coisa dont ele faut se desbarrasar... A primeira coisa da qual a gente tem que se livrar... É do estado de sideração. Esse estado que nos paralisa... Porque nós estamos surpresos. Porque a coisa que nos acontece não estava prevista. A informação nos saisiu, nos prende, nos pega, e nós estamos destabilizados e perdemos nossos moyens. Então nós ficamos desestabilizados e nós perdemos os nossos meios. En faisant circuler a palavra e o questionamento... Fazendo circular a palavra do questionamento... Nós réveillamos as respostas que já estão entre nós. Nós acordamos, nós fazemos despertar perguntas que já estão entre nós. o jogo é aprendizagem da vida. O jogo é aprendizagem da vida. O échange e o rituel do teatro são a forma que a vida se construiu desde o início, desde a infância. uma pessoa com quem eu trabalhei que se chama Declan Donnellan explicou um dos primeiros momentos do teatro. A mamãe olha para o seu filho e ela vai se cacher derrière um livro. E ela vai se esconder atrás do livro. Ela lhe diz Coucou, eu estou aqui. Eu não estou mais aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou mais aqui. Eu estou aqui. E a criança vai rir. Ele vai procurar sua mãe. Ele vai encontrar e vai rir. Ele vai encontrar ela de novo e vai rir. Ele vai procurar sua mãe. E a novo ele vai éprouver a joia de rir e de encontrar sua mãe. Para a criança com a qual a gente joga esse jogo as capacidades cognitives lhe faz croire que nós realmente desaparecemos. Ele não ainda a capacidade de saber que nós somos sempre lá mas cachados à sua vista. Eles ainda não conseguem perceber que nós continuamos lá mas estamos escondidos atrás de alguma coisa. além de estarmos escondidos da sua visão nós estamos escondidos da sua consciência. mas a qual prepara realmente a mamãe a seu filho? A qual prepara realmente a mamãe a seu filho? Ela prepara a morte para a morte da mãe. É uma perspectiva muito mais violenta e sinistra. A mãe está tentando dizer para ele meu amor um dia a mamãe vai morrer e é preciso que você viva e que você não chore. E nós temos um início de solução. Há uma frase que eu gosto de que é dita por os mal garçãos na rua em Côte d'Ivoire. Quando eles estão no ponto de se baterem, eles dizem que não tem nada. É que é que é é só o homem que tem medo. Isso significa que a medo é que nos é que nos nosso potencial. O terrorismo é uma coisa muito interessante. É uma das técnicas mais eficazes da história humana. em touchando um ponto em um ponto dentro da cidade você consegue aterrorizar toda a cidade. Em nos destabilizando nos fazemos perder nossos meios pegando o controle do nosso livre arbítrio do nosso livre espírito nos faz pensar nesses meninos da costa do Marfim. Então nós temos um poder enorme. Quando eu falei do meu filho eu não terminei a explicação. que além de ser pegado entre o terrorismo na Austrália e o terrorismo em Paris não nela 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 e Sidney. Além do fenômeno que ele teve uma razão à possibilidade de esse terrorismo para entender a razão desse terrorismo porque as pessoas que vão lutar lá não são loucas. Alguma coisa tem que ser negada. O que a gente chama de paz não é mais do que treva. É isso? você compreendeu o princípio da trêve? A trêve é que a trêve é que a trêve é que trêve é que se confond se confunde a guerra com a trêve a trêve é gente se reserva um inferno apavorante. Lá onde devemos rester éveillados é que lorsque nós fomos manifestos na Praça da República à Paris, nós havíamos todos um signo de Charlie Mas isso não é verdade eu não sou Charlie Eu sou Jean Pierre Eu sou Mohamed Eu sou Igor Eu não sou apenas Charlie Eu não sou apenas Charlie Lorsque nós marchamos nós havíamos de nós de extremo direte e extremo esquerdo e extremo direita do outro lado No des 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 dictadores de plusieurs países Toutes ces images ont été relayées à travers le monde E nós nos nos rendu compte que o sistema não não ratado uma oportunidade de violar uma vez de plus E se viu que o sistema não perdeu a ocasião de nos violentar mais uma vez A solution é l'éveil intellectuel A solution é a vigília intellectual e a créação como disciplina E a criação como disciplina C'est à dire qu'il faut se il faut crer como se brosse les dents quando se réveille Então é preciso criar como a gente escova os dentes quando a gente acorda Il faut avoir un reflex hygiénico de Création Tem que ter um reflex higiénico É preciso sempre avançar Parce que se você decide de não avançar e que você resta sur place Se decide de não avançar e ficar no lugar Por que Porque a Terra tourne En fait você não está em você recule mesmo se você voulos resta sur place como você está em roulando ele deve marcher Então o mundo autour de você se se não se 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 você não se ocupa com o mundo, ele se ocupe com você. Então, ele precisa criar, ele precisa buscar. Ele precisa abrir. Há muita distração, muita entretenimento. Muito entretenimento. A maneira de difusão do nada se multiplicou. Quanto mais os espíritos estão esvaziados, eles são apenas colocados à disposição. Se a gente não faz nada, isso faz de nós, vítimas em potencial, todos nós. Um exemplo é uma metáfora. Assim que você vai para a internet, você vai para a rede social, você coloca as suas informações. das suas informações pessoais. Essas informações são coletadas. Essas informações são conectadas. Elas são reunidas. São conectadas. Ah, coletadas. Desculpe. Então, a perspectiva de um crime futuro contra você que ainda não foi nem sequer decidido. É por isso que você precisa ficar vigilante. É por isso que você precisa ficar vigilante. E você precisa ficar, continuar humano. É por isso que você precisa ficar em um terreno de relação humana. Você precisa ficar em um terreno de relação humana. Tem uma canção, não me lembro de quem. E o título de essa chanson, é The Revolution Will Not Be Televised. Sorry? A Revolution Will Not Be Televised. Ah, A Révolução E não vai ser televisionada. Olá? Então essa canção, The Revolution Will Not Be Televised, é uma canção muito importante para a tomada de consciência americana. Mas essa canção é prémonitora, porque ela explica que o gesto revolucionário se faz à l'échelar humana. Ele não se faz na internet. Você pode comprar um livro na Amazon. Você pode pedir comida pela internet. Você pode até encontrar um namorado, uma namorada na internet. Mas você não pode fazer uma revolução pela internet. Eventualmente, você vai ter que ir para a rua. A solução para o nosso problema, a solução para o nosso problema, é que é preciso arregaçar as mangas, e encontrar as pessoas face a face. É preciso tocar o vizinho. É preciso emocionar o vizinho. E esse contato humano na escala humana não é substituível. É dentro da nossa identidade genética. Então, isso não é um combate glamour. Não é um... Um combate glamour. Um combate? Um combate? Um combate? Um combate glamour. Ah, não é um combate glamouroso. Não há maquillagem. Não há maquillagem. Não há... Não há... Não há... Não há mais um combate glamouros. É preciso descender e respirar, e vai ter aurora de aurorões, lá, nas suas camadas. Tem que descer para a rua, respirar, e vamos ficar com aquela mancha de sangra. Mas é o único modo, e é o verdadeiro modo. É o único meio, o meio verdadeiro. Vou fazer uma rodada. Então, vai lá, Henrique. Você faz em francês e eu traduzo. Prefiro faz em francês. Som. Um, dois, A. Bom dia, eu me chamo Henrique Guzman. E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre Hamlet. Eu queria fazer uma pergunta sobre Hamlet. Sim, porque para mim, foi realmente interessante. Você escutou hoje sobre o problema de hoje, de 2015. E eu pensava muitas vezes... Qual é o sentido de Hamlet hoje para você? Qual é o sentido hoje do Hamlet? Evidentemente, com o contato que você teve com o personagem, com a peça. Quais são os aspectos da peça que falam para nós hoje, mais evidentemente? Que falam para nós. Alguém me fez a pergunta hoje de manhã sobre a pertinência política de Hamlet. E nós falamos, e depois, no fim de um momento... E a gente falou, e chegou um momento em que... Eu disse que Hamlet não é necessariamente a peça mais política de Shakespeare. E eu falei que, não necessariamente, Hamlet é a peça mais política de Shakespeare. Mas, efetivamente, o que traz a fascinação dessa peça... É que Shakespeare nos coloca a questão existencial de Hamlet. Ele propõe uma introspeção nesse personagem. Que adresse tantos sujets que nós não tínhamos muito tempo para os abrir. Temas e tantas coisas que a gente não tem como abrir hoje, tudo isso. Mas o que me toca em relação a hoje, se eu entendi bem a questão... É que eu, pessoalmente, não acabei, não parei de representar Hamlet. Depos de todas essas anos, eu re-represento a peça dentro da minha cabeça. O que responde à questão da pertinência do teatro. Em francês, a gente diz uma representação do teatro. Como é que a gente diz em português? Mas há alguns que dizem apresentação. Então, se a gente representa, quer dizer que a gente questione de novo. Para que o ator jogue uma peça várias vezes de seguida. Porque o ator represente a peça várias vezes em seguida. Ele precisa que a motivação sincère questione a peça várias vezes em seguida. Quando eu vim de novo, eu vim para a primeira vez ao Rio, eu vim representar Hamlet. Eu tinha esquecido como é que a gente representa Hamlet. Então, eu precisava que eu re-inventasse. E da mesma maneira, quando a época muda, eu me re-invento toujours, toujours e toujours uma nova mise em seguida de Hamlet. Então, eu re-invento a coisa cada vez, a cada vez, a cada vez. Então, eu comecei a fazer um filme enquanto eu estava fazendo Hamlet. E a questão que eu posava aos pessoas, a que personagens você se identifica? 90% das pessoas me respondiam Hamlet. Os homens, as mulheres, os homens. E eu acho que as pessoas percebem rapidamente o que Shakespeare projetou sobre o personagem de Hamlet. É todo o cortejo de questões humanas da presença de si. Hamlet se coloca na questão da vida. Por que eu sou aqui e por que eu devo viver agora, neste lugar? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho que viver hoje, neste lugar? Cada nova informação e cada questionamento do mundo no qual ele vive, não lhe empurra a viver. Cada questão que ele se coloca... Cada questão que ele se pose e cada nova informação sobre o contexto da sua vida, sobre o seu presente, não lhe empurra a continuar a viver. Ele precisa confrontar constantemente um ideal de mundo no qual ele foi criado com o concreto da realidade em que ele vive. Então, o questionamento de Hamlet é constante. Então, o questionamento de Hamlet é constante. Ele é sempre atual. Ele é sempre atual. E a metáfora é boa porque o que faz caírem as máscaras... Ele utiliza o teatro. Você está falando da play scene, não é? E criticando esse mesmo teatro. Bom dia, eu me chamo Hugo, Hugo Moss. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre a transformação. Eu queria falar um pouco sobre a transformação. Mas, mais do ponto de vista do ator. Mas, do ponto de vista do ator. Você falou que as pessoas saem da casa delas e vêm para o teatro. Você é transformado. E é o ator que faz isso. A mise en scène e tudo isso. Mas tem uma atividade... Mas tem uma atividade... É melhor para isso. É uma atividade do ator. Há muitos modos de trabalhar para um ator. Para você, o que é? Para você ou o que... É a clé para aumentar essa transformação do público. Des pessoas no teatro. Isso que transforma o espaço, o outro e, depois, o mundo. Mas, do ponto de vista do ator, de você como ator. Vai, traduz-se mesmo em português. Vai, reflete-se. Eu perguntei sobre transformação. E qual é o... Ele falou antes de gente saindo de casa, sendo transformados pelo que ele está vivendo, através da empatia que nós temos humana. E aí eu estou perguntando... Tem várias possibilidades de atividade do ator. Como ele trabalha? E se ele tem uma opinião sobre qual é a atividade do ator que aumenta, que facilita, que ajuda a essa transformação. Muito, 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 claro. Então, não há para mim... Não há para mim... De clé ou de recete... A chave ou o reset... Que eu possa utilizar. E que vai sempre funcionar. Mas... D'une part... Por um lado... O trabalho com Declan Donnellan, Peter Brook... O trabalho com Declan Donnellan, com Peter Brook... Luc Bondi, Olivier Pee... Os nomes das pessoas... Luc Bondi... Luc Bondi... Ele é muito bom, Luc Bondi, também. Não há que Peter Brook. Ele me fez aprender... Como representar... De maneira provocatória... De maneira provocatória... Com a quarta parede. Mas a técnica, para mim... É, às vezes... É, à la fois, um instinto pessoal... É... Tem uma instância pessoal... Autão que... Ao mesmo tempo... O questionamento das posições... Das teorias dos outros. Tem a escola do... Tem a escola do... Método... 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 Stanislavski, Mayerhold... Stanislavski, Mayerhold... Onde o ator vai... S'impliquer... Onde o ator vai... S'impliquer... En utilizando... Um bagagem emocional... Personnel... Vai usar... Uma bagagem emocional... Pessoal... E, em seguida... Lorsqu'on questiona... D'autres façons de trabalhar... E, em seguida... Quando a gente vê... Outras maneiras de trabalhar... Que isso soit... O trabalho do Grotowski... Que é um trabalho... Microscópico... Seja o trabalho do Grotowski... Que é um trabalho... Microscópico... Microscópico... De... De... De longa lene... De um trabalho longo... Que se tem... Um trabalho de longo prazo... O trabalho do Peter... Que é um trabalho... Que é um trabalho... Que é um trabalho de destacamento... Ou... As teorias do David Mamet... Que, ele... Diz que o comédian... Não deve absolutamente... Se implicar emocionalmente... E que seu trabalho... É só dizer... Os palavras... Que diz que os atores... Não devem se envolver... Emocionalmente... Que devem simplesmente... Dizer as palavras... Ma technique... Se situa... A minha técnica... Se coloca... En general... Dans l'étude... Do spectator... Se coloca... No estudo do spectator... Se eu reconheço... Se eu reconheço... O spectator... O espectador me reconhece... Se ele me reconhece... Se ele me reconhece... Ele pode accepter... As inflexões da minha voz... Ele pode accepter... Ele pode aceitar... As inflexões da minha voz... Ele pode me deixar... Entrer um pouco mais... Para dentro do seu círculo... Eu jouei... Par exemplo... O Cid... Eu representei... Por exemplo... O Cid... O Cid de Cornei... O Cid de Cornei... Você conhece Pierre Cornei... Vocês conhecem Pierre Cornei... É a história de Rodrigue... Que é amoureux de Chimène... E depois eles têm um problema... E todos os problemas... Se vocês quiserem saber... Vocês vão ver... Mas tem uma frase nessa peça... Que é para mim... Um acidente... Milagroso... Que é o tipo de acidente... Que me lembra... Porquê eu estou em cena... Que é um tipo de acidente... Que me faz lembrar... Porquê eu estou em cena... En train de dizer... Des mots... Que ont été escritos... 300 anos avant moi... Dizendo palavras... Que foram escritas... 300 anos atrás... E c'est como... Uma doce revolução... É como uma doce revolução... Que para mim... É a justa revolução... Que para mim... É a justa revolução... Rodrigue tem um problema... Avec Chimène... Rodrigue tem um problema... Com Chimène... Ele matou... O pai da Chimène... Por acidente... E o seu pai... Não encontra nada melhor... Para lhe dizer... Do que... Não chora... Seja digno... E vai lavar as suas mãos... Então as suas mãos... Estão plenas do sang... Do pai da mulher que ele ama... Vai lavar as suas mãos... No sangue dos africanos... É bem evidente que... Quando eu estou em cena... E que eu digo essa frase... Então... Obviamente... Quando eu estou em cena... Que eu digo essa frase... Eu não preciso de muita coisa... Para que ele tenha um gifle de realidade... Na figura do público... Porque é um... Um tapa... Na cara do público... Um tapa de realidade... Um tapa de realidade... Na cara do público... Ce que quer dizer... Que, na verdade... Eu busco... A conexão pura com o público... Eu preciso de que o público... M'entende como eu... Eu me entenderei... Eu preciso de que o público... Me escute... Como eu mesmo me escute... Eu sou alguém... Que sou o pior público do teatro... Eu sou alguém... Que segue... O pior tipo de público do teatro... Eu penso que... Eu devo ter as melhores siestas... De minha vida... Ao teatro... C'est o lugar onde... On dorme o melhor... Eu acho que... O lugar que a gente dorme melhor... É assistindo... Sendo o público do teatro... Então... Eu não esqueço nunca... Que no público... A moitié do público... Queria poder fazer uma pequena siesta... Então eu nunca esqueço... Que a metade do público... Gostaria muito... De tirar uma sesta... Então... Questionner constamment... A façon dont on s'exprime... Verso o público... A façon dont on faze a mise en scène... A façon dont on... Délivre... Le texte... É toujours sous-tendu... D'un besoin... De vérité... Aqui e agora... Avec o público... Dans o estado... Dans o estado... No qual ele é... É... Não... É a mesma frase... É porque eu falo lentamente... É a mesma frase... A maneira como eu me apresento em scène... A maneira como eu me apresento em scène... A façon dont j'apporte la pièce ao público... Eu levo a peça para o público... A façon dont je cherche... Le pont entre... Ce que se passe sur scène... É... A maneira como eu... Procuro a ponte... Entre o que acontece na scène... E... Le public... E o público... É toujours sous-tendu... É... É... Sempre subentendido... Par le besoin impérieux... Par a necessidade imperiosa... De ne jamais perdre le public... De jamais perder o público... Donc on ne coupe jamais... Então a gente não corta nunca... On n'isola jamais... La scène... Du public... Et on est toujours prêts... A sacrifier la forme... E nós estamos sempre dispostos... A sacrificar a forma... Para o contact... Sur scène... Par exemple... Je sais que j'ai eu... Alors il y a deux expériences... Tem duas expériences... La première c'est avec Peter... A primeira con Peter... Nous allons jouer Hamlet... Au Bouff du Nord... L'émotion est très très forte pour moi... A émoção era muito forte pour moi... Je sais que... La moitié de mes amis acteurs... M'attendent avec un pistolet dans la salle... Eu sabia que a metade de mes amis acteurs... Estava me esperando... Com uma pistola... Na salle... Pourquoi lui... Et pas moi... Porque... Ele... Não... Eu... Je sais que... Je sais que dans la salle... Il y a ma mère... Eu sei que na salle... Estava minha mãe... Et qu'elle va sûrement me faire... Une remarque sur mon costume... Et certamente... Elle va faire... Une fala a respeito... De mon figurino... Je sais que... Il y a tous les journalistes dans la salle... Et que... J'ai l'impression... Qu'aujourd'hui... C'est le jour... Où je vais vivre ou mourir... J'ai demandé à tout le monde... De ne plus me parler... A partir de une demi-heure... Avant le début du spectacle... Je suis debout... Je suis debout... La lumière a baissé... Et c'est moi qui dois rentrer... Pour dire... Le premier monologue de Hamlet... Tous mes moteurs... Sont chauffés à blanc... Todos os meus motores... Estão aquecidos... Et au moment... Où je vais rentrer sur scène... Et na hora que eu entrar en scène... Gonflé comme un samouraï... Comme... Un samouraï... Il y a une petite main... Qui vient se glisser dans la mienne... Et il y a une petite main... Que deslisou na minha main... Comme un geste d'affection... Sympathique... Mais pas sollicité... Et je... Je tourne la tête... Et je viro la tête... Prêt à renvoyer l'imprudent... Qui venu me toucher à ce moment... Pronto pour mandar embora... Un imprudente... Qui venu me tocar à ce moment... Et dans la penumbre... Mes yeux rencontrent... Les deux yeux bleus de Peter... Et dans la penumbre... Eu rencontro... Os deux olhos azuis de Peter... Et moi je pense... Oh merde... Et je pense... Ah merde... C'est la seule personne... A qui je ne peux pas dire... Laisse-moi tranquille... C'est la seule personne... Et il me dit... Je t'ai choisi toi... Pour raconter l'histoire d'Hamlet... A ces personnes... Je t'ai choisi toi... Pour faire Hamlet... Et raconter l'histoire d'Hamlet... Pour ces personnes... Ici c'est chez toi... Ici c'est chez toi... Nous avons des invités... Nous avons des invités... Et tu dois prendre soin d'eux... Et tu dois prendre soin d'eux... Et j'ai compris ce qu'il me disait... Et je entends ce qu'il me disait... Et instinctivement... J'ai espéré qu'il parle plus vite... Parce que mon réflexe était de dire... Parce que mon réflexe était de dire... Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris... Mais non, lui... Il prenait son temps... Et ce qui devait arriver... Arriva... Toutes mes machines... Se sont éteintes... Les unes après les autres... Il ne restait plus que William... Et il ne restait plus que William... En m'appelant par mon prénom... Me appelant par mon prénom... Il avait connu...